Oi, gente! Sejam todas bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal e hoje nós vamos assistir juntas e reagir a última parte da história da Ero e do Stênio da novela Travessia. Mas antes da gente ir para o vídeo, por favor, já me deixe aquele like que me ajuda demais, se inscreva aqui no canal e ative as notificações. Pois assim, sempre que eu lançar um vídeo novo por aqui, o YouTube vai sempre te avisar e você vai ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no canal. A história é em formato reagindo, seguindo assim as exigências do YouTube. Portanto, se esse formato não lhe agrada, não assista. E caso queira acompanhar a história completa e sem cortes, é só acessar as plataformas digitais. Obrigada! A gente já correu por tudo, Elô. Pronto-socorro, IML. Evescaçou na rua? Concluíram alguma coisa? Poeira não era da prefeitura, né? Pode falar que eu já entendi, seja direta. Não, não era. Não tinha nenhum serviço da prefeitura ali. Eles pegaram ela. Eles pegaram ela. Prédio por prédio, revê as câmeras de segurança. Quando a gente olha de novo, a gente sempre percebe coisas que a gente não viu antes. Magia. Elô? Ah? Me mandaram um... um link aqui. Um link? Um link? Espelha na TV. Espelha... peraí, peraí. Peraí, peraí. Aqui, 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 aqui. TV aqui. Espelha na TV. Onde é que é isso? Bandidos. Bandidos. Deixa a TV ligada. Onde é que é esse lugar aí? Deixa a TV ligada que eles vão voltar. Eles voltam. Onde é que é isso? Tá todo mundo ligado aqui, Elô? A gente já instalou a tela, mas você não percebeu nenhum detalhe, alguma coisa que pudesse identificar o lugar, sei lá. Não, não, não. Foi rápido. Foi todo mundo muito rápido. Pareceu sozinha, desesperada ali. Elô? Eu conheço eles. Eu sei do que eles são capazes. Você tem que ficar aqui, você tem que se acalmar. Não pode me enlouquecer. Eu não posso perder meu foco. Não desvia minha atenção. Eu não vou pra casa. Eu quero todo mundo ligado nessa TV. Quando eles aparecerem, eles dão todo mundo com o celular na mão pra filmar tudo que aparecer ali, tá? Fortes. Mas o senhor, hein, doutor Estênio? Misericórdia. E que situação é essa que é Elô e o Estênio estão passando com a Creuza, né? Imagina só você ver uma pessoa que você considera parte da sua família nas mãos de bandidos aí completamente perigosos. Mas eu acho que sim, a Elô está sofrendo muito. Mas o Estênio, ele tá bem pior. Afinal de contas, eu acho que ele sabe que tudo que tá acontecendo com a Creuza, no fundo, no fundo, é culpa dele pelos clientes que ele acaba arranjando sem nem procurar saber quem é. Bom trabalho. Tô calando, para de falar, né? Tá nervosa. Mantenha o silêncio. Quanto mais nervosa, melhor. Que horas é a próxima entrada? Amanhã. E comigo? Vamos botar essa delegada aí à beira do nifá. Vale-me Deus. Não faço não, Pilar. Não atire-me, não. Recebi um link. Elô? Opa, link, espelho. Link. Vai lá, espelho. Sombra, grava. Todo mundo ligado. Todo mundo ligado. Rocha, capturei. Capturei. Você vai dizer onde tá o cofre ou a Creuza não volta. Porra. Socorro, Dona Elô. Creuza, calma. Calma, nada vai acontecer com você porque a gente não vai deixar. Tem de ter um passamento. Chega a me transformar. Calma, calma. Ela não vai acontecer. Ela não vai acontecer nada. Estão fazendo isso pra enlouquecer. Pegou aqui? Agente. Gravou? Gravou? Disparou pra geral? Tudo bem, Rubi. Todo mundo checando. Sempre escapa algum detalhe. Entendeu? Sempre escapa algum detalhe. Elô? Elô? Oi? Chegou o link. Aqui, ó. Sombra, grava. Grava. É ela. E aí, delegado? O que eu faço com a Creuza? Tá nas tuas mãos? Eu entrego. Eu entrego tudo. Aquilo que você quer. O que você quer tá aqui. Diz quando. Onde. Aí? Quando. Onde. Aguardem o contato. Creuza, preste atenção. A gente vai tirar você daí. A gente vai tirar você daí. A gente vai ficar firme, hein? A gente vai ficar firme. A gente não vai ceder. Não dá pra confiar neles. Não dá pra confiar neles. Não dá pra confiar. Tá maluca? A gente tem que confiar na gente. E se tem uma coisa que a Elu é, é profissional das melhores. Ela pode tá nessa situação aí com a Creuza, uma pessoa que ela ama de paixão envolvida. Mas ela tá ali firme, forte, pensando em todas as possibilidades. E eu acho ali engraçado a Pilar, né? Que ela se acha muito esperta. Ela se acha a melhor. Mal sabe ela que tá sendo enganada pela Elu nesse momento. E tá achando que tá ganhando. Eu adoro as voltas que o mundo dá. E a da Pilar tá próximo de chegar. É aqui. Só pode ser aqui. Olá. Voltou. Vamos ao finalmente. Hoje você vai deixar a caixa com o mapa e a chave no local onde eu indicar. Que local? Que local? Vai encontrar uma orientação, um barco abandonado, na rua Senador Marcelo Fernandes. Sozinha. Sozinha mesmo. Onde é que vocês vão entregar a Creuza? É nesse local indicado? Quando eu tiver com tudo nas mãos eu libero a Creuza. Primeiro a Creuza. Primeiro a Creuza. Ou põe ela nesse local que vocês vão fazer a entrega. Creuza depois. E aí, Lênia, tá aí. Calma, já tem gente nossa lá no local onde deixaram as pistas pra fazer a proteção dela. Oi, 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 um dos três. Ouvindo, ouvindo? Boa sorte, Alô. Boa sorte, doutora. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Beleza do Estênio nesse momento. Tendo a Creuza lá na mão dos bandidos. E a Elô indo na direção deles e sozinha. A gente percebe que ele tá acabado, né? Mas enfim. A Elô saiu ali firme e forte. Com pensamento positivo de que vai dar tudo certo. E que ela vai salvar a Creuza. Que é a prioridade dela. Agora, confesso que essa cena da Creuza aí, pedindo piedade, me cortou o coração. Eu cheguei aqui. Peguei uma pista, mas tem mais uma indicação. Aqui é a carcaça de uma embarcação no estaleiro. Comandante Batista. Boa sorte. Ó, mandado deixar o celular aí, viu? Valeu. Como assim, deixar o celular? Ela vai ficar sem comunicação? Não, não. Ela tá com monitoração. A gente já esperava por isso. Tá deixando o celular. Jimmy. Jimmy, assim que ela passar a nova pista, vocês se posicionam, ok? Tá mandando ir pra área dos guindastes. Elô, Elô, cuidado com esse local agora. Pela movimentação deles, tudo indica que eles estão saindo com a Creuza. É pra lá que a gente vai. Tô indo pra aí. Se liga geral. Se liga geral que eu localizei a área. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Cadê Donelô? Você passa, vai. Gente, vocês estão me levar pra onde? Deve ir lá. Donelô deve estar chegando no lugar que a gente combinou pra receber de volta o tiro que ela me deu. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vai, vai, vai. Vai, vai, vou começar. Vai, vai, vou começar. E na verdade tudo tá saindo como a Elô planejou, né? Afinal de contas, graças à equipe dela, eles conseguiram rastrear certinho aonde a Creuza estava. E se não fosse a japonesa aí salvar a vida da Creuza nesse momento, eu realmente não sei o que teria acontecido com ela. Já que o comparsa da Pilar estava disposto ali a fazer alguma coisa muito ruim com a Creuza, né? Cadê Pilar? Cadê Pilar? Cadê Pilar? Fala! Fala! Que cena maravilhosa, impecável. Os atores estavam, assim, sensacionais. Deu pra sentir daqui a emoção da Elô ao reencontrar a Creuza, né? Foi uma mistura de emoção e alívio. E quando os três se abraçaram, juro, foi uma das coisas mais lindas, assim. Porque, realmente, a gente consegue sentir o que eles querem realmente passar com tudo aquilo. Doutor Stênio! É, aquele vinho que você tanto ama. Eu não ia conseguir beber ele sozinho. Sem você, não seria justo. Você não presta. Vamos brindar? Temos o que brindar. Nós dois. A gente já passou tanta coisa juntos. Esse ano, a máfia colocou a gente do mesmo lado. E nós enfrentamos juntos e vencemos. Isso não te diz nada. O que você podia escolher melhor para os seus clientes? É. Admito que eu não tenho muita sorte para escolher cliente. Em compensação, no amor, eu soube escolher muito bem. Não soube? E os dois mereciam uma noite dessas depois de tudo que passaram, né? Foram dias tensos, dias de angústia. E agora, finalmente, veio o alívio por saber que tudo está entrando no seu devido lugar. E que noite, né, meus amigos? Maravilhosa! Pena que tive que cortar muitas partes, porque o YouTube, com certeza, bloquearia a cena real que foi ao RAR. O meu neto se perdeu de mim. Dá uma olhadinha aqui nas últimas mensagens aqui no celular dele. Garota cósmica, eu sou motorista dela. Me pediu para te buscar. Estou segurando um pacote vermelho. Estou segurando um pacote vermelho. Ai, lindo. A cara dela, acho que ela vai gostar. É, a cara dela. Acho que ela vai amar. Calma, larga ela. Pegue ela pelo chão. Vem, vem. Vem cá, vem cá, vou levar essa mulher daqui. Não, 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 não. Fica no lugar, eu fico no lugar dele. Pessoal tá piorando sua situação. Larga aí. Calma, calma, vamos conversar. Piora o meu carro agora. Estênio, calma, Estênio, você também. Você atirou comigo na frente? Respira. Você machucou a mão. Não era pra ser assim. E com esses dois nada é fácil, né? E não seria um pedido de casamento pela terceira vez que seria. Afinal de contas, a Elô tava ali atrás do maior filho da mãe que existiu nessa novela ali, que atormentou muito a Karina e que finalmente agora caiu nas garras da Elô. Ela que tava procurando ele há muito tempo. Mas é óbvio que tinha que ter essa emoção. E o surto do Estênio, sério, gente. Eu sei que foi uma situação muito difícil pra ele. Mas não tem como não rir da cara de desespero dele. Afinal de contas, ali, imagina, né? A Elô atirou com ele na frente. Eu não sei qual seria a minha reação. Se isso também acontecesse comigo, acho que seria igual ao do Estênio. Ficaria completamente em choque. Eu gosto de viver perigosa. E assim chegamos ao final da história da Elô e do Estênio. Me conta aqui o que vocês acharam. Vocês gostaram aí dessa segunda parte da história deles? Na minha opinião, faltou apenas citar a parte da filha. Afinal de contas, em Salve Jorge, eles tinham a menina que acabou se casando com o rapaz. Ela que eu esqueci o nome. E nessa segunda parte aí que eles voltaram, nem sequer citaram o nome dela. Então, ficou essa parte meio esquisita. Mas do resto, eu gostei. Me conta aí o que vocês acharam. Então, foi esse vídeo de hoje. Peço desculpas pela demora pra postar. Mas terminei a história. Um super beijo. Até o próximo. E tchau!